De brilhantes, afinal de contas tem meu... Tio cacete, você tá mexendo com cara de uma tuta, é? Tá, tá bom. Vai, vai, vai! O que você quer? Não tem dinheiro não, hein? Aqui ninguém tem dinheiro, todo mundo é duro. Eu vou começar a gritar. Será que? Tarado! Ai, querido do céu. Quem é essa menina, Xana? Essa é a Gabriela. Liga, Gabriela, não é assim que rola, não. Você tem que fazer curso de passarela, tem uma agência. Pensando que você não tá vindo com a menor força, tá? Xana. Vite, pagar pra imprimir, composite. Pode ser pra as três outras. Mas pra mim vai ser. Quer apostar? E quando é aquela pauta? Semana que vem. É. Então ela vai ter que me matar. Ou você acha que semana que vem eu vou pra onde? Xana. Eu não te desafio. Juro que não vai doer sem um dia roubar o seu anel de brilhantes. A final de contas dei meu coração E você pôs na estante Como um troféu No meio da bujinganga Eu quis me pena que você não me quis Não me suicidei por um bicho Ai de mim que sou assim Droga! Merda, viu? Que porcaria! O que que é, hein? Você vai ficar aí me olhando por acaso, é? Droga! Tudo bem aí? Tudo E aí? Tudo Oi? Oi Que esse me doido Que esse me doido Que esse me doido Que esse me doido Juro que não vai doer Se um dia roubar O seu anel de brilhante coração E você pôs na estante No meio da bujinganga Ai de mim Oi, desculpa Coa Não Nossa Eu fui um gato Mas tem um gato Eu também vi um Ai, valha-me-Deus, gente Isso agora é um perigo Ai Olha ele Juro Você viu o que eu vi Ai, eu ficava com ele o resto da minha vida Ai, eu também Mas ele é todo seu Uh, quem dera Ai, ele é lindo, não é? Não acho não Deixa, vai Olha, na hora que você conhecer a Gabriela Você vai adorar E apostar Meus pais, eles morreram Quando eu era muito novinha E eu fui criada por umas freiras Que queriam que eu entrasse pro convento, sabe? Isso eu aprendi com as freiras A dividir Dividir o pão A coberta E aí